Música Música Eu não tenho um jeito como falo as festinhas De um vento entre a ondas e as peixas que são desligas Eu não quero ganhar, mas também não sei correr Eu não tenho um jeito, desculpa quem me merece vencer Eu não fujo por visão, eu que quero ser feliz Eu não tenho o que eu quero e não tenho o que eu tenho Eu não tenho toda a gente para me acertar a cadeira E eu sou competente com riquitos de rameira Música 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 Música